Representantes da Marcha das Mulheres Negras foram recebidas pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilmarino Gomes, e a secretária especial de políticas para as mulheres, Eleonora Menicucci, acompanharam o grupo. Para os organizadores da marcha, o evento demonstra a capacidade de articulação das mulheres negras no Brasil. Atualmente, elas representam 25% da população brasileira.